E aí galera, bem-vindo aí ao Carnesquilo Games, então hoje eu vim fazer aí um videozinho falando aí um pouco sobre a Rimururu, quem viu o vídeo mais cedo aí viu que ela já chegou. Então como eu já peguei um fragmento dela aí, a gente vai dar uma lida, entender o que ela faz aí mais ou menos, então bora lá. Então a Rimururu aí é um personagem do tipo habilidade, com alma tartaruga, além da alma tartaruga no quarto potencial ela ganha alma dragão, só é uma pena aí que não veio liberado pra nós, algumas pessoas do OC aí que pegou a personagem, confirmou aí que só veio um potencial liberado, não veio os quatro, Então não dá pra usar ela como dragão por enquanto, e é uma pena porque senão a gente compraria uma arma aqui, nesse modo, e pegaria a outra aí na parte de troca, e aí já liberaria o quarto potencial e ficaria com uma arma equipada, mas paciência. Então bora ler aqui, sobre o que ela faz exatamente, e falar pra vocês, estou bem atentado em pegar ela, ela é muito boa. Então sobre o ímpeto aí dela global, ela aumenta em 5% a taxa de crítica dos lutadores, lembrando aí que ele ativa mesmo quando não está usando no seu time principal, Então ele é bom aí, vai ajudar o seu time feminino aí, ela é Donzela Guerreira, só lembrando disso também, algumas pessoas acharam aí que ela ia ser sanguessuga, E o ímpeto exclusivo dela, quando a luta começa, se houver mais de dois rivais na luta, ou seja, se o inimigo tiver mais de dois personagens, ele vai congelar dois aleatórios, não funciona em chefe, Ao fim do combo aliado, se houver mais de um rival na luta, ele também vai congelar um deles aleatoriamente, também não funciona em chefe, E por último aí, quando a luta começa, se houver mais de três aliados com alma tartaruga, ou dragão, a duração aí do efeito congelar, causado pelos aliados, é ampliado em 10 segundos. Então é uma boa aquisição pro time aí, bora ver lá na parte de gameplay, eu já deixei até aberto aqui o chinês, pra gente dar uma conferida, que aí a gente entende melhor como que funciona. Eu vou dar play aqui na luta, essa luta aqui ó, tem Rimururu, Hera, Ashe, e no outro aqui, tem Saiki, Zankuro, Hera, então, já que já dá pra fazer um teste aqui, pra gente ter uma ideia de como funciona. Então do lado direito tá Rimururu ali atrás, a gente prestando atenção, o inimigo começa atacando, e quando começar a luta, ela já vai congelar dois, então ela congelou aí o Saiki e o Raomaru, e só nisso aí já ajudou bastante, já impediu aí pelo menos dois ataques, e aí todo mundo reviveu, e aí você vai lá, chega na sua vez, e já sai cacetando também. Então deu pra ver aí, né, assim que começa a luta, como tem mais de dois, começou enfrentando seis rivais, então ele já automaticamente já congela dois aleatórios. Então isso, pra mim é o charme principal dela, é o que vai mais te ajudar. E bora aqui pras habilidades. Então a habilidade especial dela, Rimururu, ataca com blocos gigantes de jade polar, e um frio profundo, devastando os alvos. Então ela dá aí um ataque em área, então tem chance de congelar os alvos, e causar dano igual a 10% do PV máximo do alvo. Isso é bom. Concede a três aliados aleatórios um escudo polar. O que é esse escudo polar? Taxa de resistência a dano, aumenta em 30%, e concede um escudo com PV igual a 15% do próprio PV máximo. Então além dele dar o escudo polar, ele concede também um escudo com PV igual a 15% do próprio PV dela, por um combo rival. Então isso aqui é muito bom, ela é um bom personagem de suporte. Então ela prioriza sempre aí guerreiros na primeira fila, que isso ajuda, se você ativar os tanques aí, ela vai dar esses escudos priorizando aí a primeira fila. E esse aqui que é muito bom, que eu acabei vendo aqui, que eu não sabia, ela reduz a fúria de dois rivais aleatórios 50%. Cara, isso aqui, pra time de lobo, se você conseguir encaixar ela, fica ó, quebrado, hein? Você já vai impedir o cara de dar ult no primeiro turno. Quando chegar a sua vez e você der a ult, você vai tirar fúria de dois rivais aleatórios 50%, mais o Ashe reduzindo lá a cada 10 segundos a rede do cara. É, isso aqui vai ser, quem usar o Ashe com ela e o Krizalid junto, vai ficar muito forte. Pensando muito em pegar ela, como eu falei, é uma pena que não veja o dragão liberado, senão eu acho que encaixaria meu time pra um dragão lobo. Mas, se eu for pegar ela, provavelmente vai ser pra substituir o Amakusa. Eu fiz uns testes sem o Amakusa no time, e ficou muito bom ainda. Apesar do Amakusa aí ser extremamente roubado, mas dá pra usar o time sem. Eu acho que ela combaria ainda muito mais do que o próprio Amakusa. E tá, continuando aqui. Quando a arma exclusiva despertar, aumenta o dano em 10, eu acho que é 10%, mas tá em 10. A chance e o dano de congelar aumentam. A taxa de resistência a dano aos aliados aumenta em 30% por 2, como os rivais. Então, como eu falei, ela é um bom suporte, vai te ajudar. Ela tá até um pouco mais puxada pra tanque do que pra ataque. Você vê que ela não dá tanto dano assim. E ela tem a chance de congelar o cara, tirar a rage como da ult. Ela até comba também com o Amakusa. Se você põe ela aí antes do Amakusa, e ela der aí 2 ult seguido. Então, tem chance aí de ela já catar e já tirar de 4 personagens aí 50% da rage. Então, dá pra fazer uns combos legais com ela, é interessante. Só uma pena aí que ela tá numa alma aí que não é, pelo menos pra mim aí, acho que pra maioria não é tão interessante. É uma tartaruga. Vai, beleza. Skill 1. Aqui só tá causando 110% de dano, mais 10 de dano, ok. Ele é só atacar 1. A skill 2. Rimururu concentra o poder da Jade Polar para erguer um rival do solo e causar muito dano. Ataca apenas 1 rival. Restaura 100 pontos de fúria. Aumenta a taxa de resistência a dano dos lutadores na mesma fila em 8% por 2 combos rivais. No vídeo lá, ela tá atrás, mas acho que eu usarei ela na frente. Mais pra dar uma resistência na parte da frente do time. Mas aí fica a seu critério. E a skill 3 aí, Rimururu invoca blocos de Jade Polar do Céu, causando um grande estrago ao alvo. Ataca apenas 1 rival. Concede a 1 rival aleatório o escudo polar, que é aquela mesma explicação que tem lá na ult. Que o escudo polar nada mais é que a taxa de resistência a dano aumenta em 30% e concede um escudo com PV igual a 15% para PV máximo, por um combo rival. E também aí tem chance de congelar o alvo na skill nº 3. Eu gostei bastante dela. Eu, sinceramente, tô bem atentado a pegar e botar no time. E aí o Sai que entraria no lugar do Gizi. Mas, eu não sei se eu tenho diamante pra pegar os dois, né? Tem essa também. Isso aí iria bem pouco caro aí. Eu acho que um... Eu não sei se 30k daria pra pegar. Porque no Kuroko eu lembro de não vir frags de outro personagem. É que tá vindo misturado com... Frag do Yororoshi. Então, acho que isso acaba meio que dando uma reduzida na chance de você pegar a frag dela. Deixa eu gastar aqui 9k. Vamos ver o que a gente pega com 9k aqui. Quanto que a gente pegaria? Só pra gente ter uma ideia. Então, a gente pegou 500 caixas aí. Cadê aqui, ó? Então, pode-se dizer que 9k a gente pegaria 25. Precisa aí de 150. Eu vou arredondar pra 10 e a gente desconta. Então, 20k eu pegaria 50. 40k eu pegaria 100. E ia ficar bem caro. Mas aí, tem os frags lá. Se a gente descontar aí, então... 18 desconta 4k. Ficaria 36k. Mais ou menos. Se eu não estiver louco lá. Fazendo as contas erradas. 100 fragmentos. 36k em 100 fragmentos. E aqui pega quantos fragmentos? Aqui a gente pode trocar 20 vezes. Então... Acho que só deu pra trocar. É. Fora os que você pega aqui. Dá uns 80. É. Eu acho que uns 30k dá pra pegar de boa, assim, viu? Se a gente se basear nisso que eu gastei agora. Que é ruim fazer conta enquanto a gente tá gravando. E eu não tenho como abrir a calculadora agora. Mas... Ó, já tô com 82 frags aí. Passei um pouco da metade. E eu gastei aí uns... Eu tinha gastado acho que 2k no outro vídeo. Então 11k aí eu já peguei... 82 frags aí, basicamente. Porque aqui não dá pra pegar todos os frags. Mas dá pra pegar uma boa parte. Acho que dá pra pegar sim, viu? Uns 30kzinho. Acho que pega sim. Né? Desculpa aí a... A falta de matemática, né? Mas a gente... Vai se emendando aí. Então é isso. Antes de eu encerrar aqui. Deixa eu voltar numa outra luta dela aqui. Que a gente tava vendo. Que a gente vê ela dando a ult aí. Cadê? Acho que eu passei, hein? Cadê? Aqui, ó. Acho que é essa. Então vamos ver só o primeiro ult dela aí. Pra gente ver descontar na rage. Porque essa luta acaba por tempo. E ela é muito grande. Então congelou os dois. É simex da Kula. Rera. E aí veio o especial dela. Congelou um da frente. Tirou rage de dois. Então... Muito top. Fora os escudos de gelo que ela deu. Bom... Então é isso, galera. Acho que deu pra ter uma ideia de mais ou menos como funciona. E quanto que a gente dá pra gastar mais ou menos é pra pegar. Então não esquece aí de deixar o like. Se inscrever e compartilhar. E valeu!